Dar, linda pátria, estou Bem longe, cansada, estou Eu tenho de Jesus saudade, oh, quanto é que eu vou Passarinhos, belas flores, querem cantar São vãos terrestres, estendores, mas contento o meu lar Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos, muito para o sol Porém, seu sangue dor me limpou, eu para pátria vou Qual filho de seu lar, saudoso, eu quero ir Qual passarinho vá dormindo para os braços seus fugir É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei Mas em mandeisar a letra do exilvo darei Sua vinda guardo, eu cantando o meu lar no céu Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu Passarinhos, belas flores, querem me cantar São vãos terrestres, estendores, mas contento o meu lar São vãos terrestres, estendores, estendores, estendores Ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário, humilhante, paixão Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Essa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar meu perdão Eu me alegro na cruz E ela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Hei de ter Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, ó, se amo Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor me voltar Pois Ele foi para o céu E em breve vem me buscar Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquei Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Bela, muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força E só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço a serão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquei Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levantam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu confiarei Por essa terra de além Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquei Lá está o meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver 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 Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar, quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar, vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador, gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão, Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo, sangue e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carnesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carnesim, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, 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 somos redimidos sim, pelo sangue carnesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carnesim. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para sim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo, que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, nem glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim. E nos manda que levei os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de tristezas e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai conferir teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. O ando pra levar consigo O culpado encarnou. Terra no seu sangue puro Nossas manchas pra lavar Gozo e vida no futuro Nem podemos alcançar. Música Música Amém. 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 Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Amém. 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 Amém.